Salve rapaziada, mais um vídeo, mais um vídeo pesado aqui pra vocês, mais um vídeo louca suerte. Eu não sei gente, é em casa dele né, eu sempre falo errado, mas tudo bem. Desculpe o barulho de fundo gente, por causa que estão lavando os carros ó. Então, no vídeo de hoje, eu vou agradar o Luiz por 24 horas, por causa que ele já fez muita coisa e já me protegeu. Então, hoje eu vou fazer um negócio a mais, então não é, mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Olha isso, a bagunça que tá no nosso quarto gente, nunca ficou assim bagunçado, juro. Olha isso, meu Deus do céu, shorts do Bruno ali, a comida do Claudinha tá arrumada. Eu, deixa eu ver aqui, vocês vão ver o que eu vou pegar. Olha aqui, a gente gravou um vídeo do tabuleiro do BBB né. Vou jogar o dado, pra ver quantas coisas eu vou fazer pra alegrar, pra agradar o Luiz, vamos lá. Um, calma aí gente, um, dois, três e... Cinco coisas. Então agora a gente vai ter que descer e falar pro Lucas e pro Claudinho, porque eu não consigo gravar. Então tem que ser o Claudinho pra gravar gente. Em todos os momentos que eu gravo, eu não sei gravar, entendeu? Por isso que tem que ser o Claudinho. Então agora a gente vai descer lá né, tava ali afora até agora, mas eu vim pra cá. Mas agora eu vou ir lá descer. Olha o que eu tô comendo gente. Olha o que eu quero ver o Luiz, senão eles vão querer roubar meu. Ah, para, que eles estão roubando ali gente. Oi. 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 Você pegou a câmera menina escondida? É, Claudinho, porque você é o gravador. Gravador? Eu não sei falar. Ele é o gravador. Cameraman. Mais chique. Cameraman. Cameraman. Não é cameraman. Mas eu falo gravador. Mas eu falo gravador. Mas eu falo gravador. Então... Hoje eu vou agradar o domingo. Hum. Ó, mas você não pode se incometer. Qual é o cabelo? Carla, você viu? É só o Claudinho, tá? Só o Claudinho? Hum. Mas eu posso ver pelo menos? Não. Nem ver? Tanto que não. Vem e eu fofoco tudo pra você, patrão. Não, mas eu quero ver um pouquinho assim. Um pouquinho, vai. Tá, eu não vou ficar... Eu vou ficar vendo só. De longe assim. Tá bom. Agora eu não sei na onde ele tá. O Luiz? Ele tava lá embaixo jogando assim. Eu acho que ele tá lá em... Vai começar lagrando nele? Eu vou seguir em vocês, mas sem vocês nem me verem. Tá bom, sem nem a gente ver. Desce lá com o Luiz, que eu já vou. Tá bom, eu vou desce lá com o Luiz. Desce lá que nós já vai, tá? Tá bom, fechou. Vou gravar pra ela. Tá bom. Ai, menininha, você é muito agradadora, viu? Pode me agradar 24 horas também. Ah, eu não grava. Mas eu só hoje. Agrada o papai, menina. Ai, pera aí que eu vou pegar um chinelo. Ah, não quero esse, quero outro. Tá, o que você vai fazer então? Primeira coisa que você vai agradar ele. Fui, fui. Adiós, adiós, senhor. E agora, o que eu dou de comida? Ah, eu pedi um docinho pra Silmara lá. Quer o peço? Quer o peço? Dona Silmara! Tá fazendo faxina, mulher! Gente, a Silmara veio aqui pra fazer faxina, porque essa casa tava um pedunço. Eu e a Mini Marinette. A Mini Marinette. Eu sou a Marinettetona e a Ana Mané. Ó, tem um docinho aí se ela entregar pro crush dela? Sim, quer aqui? Pega um docinho aí pra você entregar pra ele. Qual, Claudio? Pega aí um. Eu vou pegar esse daqui. Leva um pro Lucas, como é que ele vai querer? É, então ele vai querer. Tipo o Lucas, como é que você é um fofinho? Leva dois pra ele, tá? Leva dois. Em vez de um e dois. Vamos lá, então. Vou levar pra eles lá embaixo. Quem sabe que eu peguei um ali. Você pegou um também? Eu te guardei. Vou falar com o Lucas que a Silmara deu só um pra ele e eu vou pegar um pra mim. Boa, adorei, viu? Vai aguentando, vai aguentando. Ah, ele tá ali, ó. Eita! Malcriada. Pra mim e pra mim. Pra sua mãe. A gente pediu um docinho pra sua mãe. Eu pedi. Eu pedi, né, Claudio? Eu pedi. Uhum. Só que ela não pediu pra você, Lucas. Ela pediu pro crush dela. É. E ela dá um pra mim mesmo? A sua mãe fez ela trazer um pra você. Mas não era ela que queria, viu? Ela queria pro crush. Só pro Luiz? Só pro Luiz. E eu peguei um pra mim também, né? Que eu mei. Você tá envergonhada? Eu tô. Por quê? Ué, gente. Eu não sou de falar. Ah, tá envergonha. Uhum. Que o Luiz estava jogando. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Sim. Faz uma massagem na costa dele. Fala pra ele sentar na cadeira aqui, ó. Eu não sei fazer. Não tem problema. Dá um socão. Tô brincando. Luiz Marinho. Olha lá, ela vai falar com você, Luiz. Escute. Sim. Agora. Puxa no meio a cadeira aqui, ó. É. Se não, você vai levar o próximo. Olha que menina brava. Cara, eu quero comer agora. Não, para de comer. Depois você come, vai. Explica aí o que você vai fazer. Uma massagem, tá? Uma massagem? Sim. Mostra. Eu vou gradar alcoólico. Ah, muito bem. Vai, eu não sei fazer massagem. Vai, eu quero ver, vai. Depois ele vai dar uma nota. Tem uma pedra aqui dentro? Meu Deus do céu. É que ele tá tenso. Ai, ai. Muito boa, anota zero. Vai tomar um croc. Olha. Vamos na piscina? Vamos. Só com o pé, porque eu não quero entrar. Vou jogar você na piscina. Vai jogar você na piscina, menina. Oi. Tá bom. Eu tô vendo palco? Não, não. Não tá vendo nada. Não tá vendo nada. Você não fofoca aqui nada, viu? Eu fofoco tudo. Na hora que você menos peso, eu tô fofocando. Pega ela pelo braço lá, que ele tá demorando muito. Vai, puxa ele lá, vai. Não, tá dormindo. Ai, meu Deus. Não. Eita, quase fui pra água verde. Na cama elástica? Você vai ficar ali, ou na piscina? Não, na verdade, eu ando na cama elástica. Só pra lavar os pés. Que o da Alice tá imundo, eu sei. Não, Jesus, me molharam. Ele me molharam. Ai, onde é a câmera, menino? Luquel tá virando uma briga de casal. Depois da dona Silvana vai brigar comigo. Ai, que engraçado. Camuflado. Só espionando. Ai, ai. O que eu vi os seus parentes nos mudando? Ai, é o seu amigo do Bruno. Vem atrás dele. Vou demitir você daqui, menino. Vamos pular aqui pra nós? Vamos. Eles estão namorando que nem casal. É o marido e mulher. Olha os dois aí. Olha os corvinhos. É corvo no urubu, não é? É urubu. Vai Alice, sobra a cama elástica, menina. Dá um pulo na cama elástica, daí você tá? Assim, sabe? Pula. Assim, ó. Você consegue, eu sei que você consegue. Isso. Para aí, porque senão eu perdi minha bunda aqui. Vai. 3, 2, 1 e já. Vai menina. Vai, eu para ele. Parou. Eu vou ficar sem tato de ir. Carrega ela, vai Luiz. Consegue, vai. Quer que tu carrega? Não, eu sou bebê igual você. Ó, virou um mortal ainda pra trás. Nossa gente, eu não consigo nem pensar. Derrubou o crush. Quebrou o crush no meio. Quebrou meus ossos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem pular, gente. Ai, eu tô solitário. Cadê a minha costa? Pula a partida direto antes. Não, não. Eu quero estar rede. Ai, meu Deus. Carrega. Ó, pulou. Dá um pulo, senão você vai cair. Vai machucar. Pula. Ai, meu Deus. Calma. A sua ideia até demora você. Mas, Luiz, tem que ser assim, ó. Eu não sou amiga. Por quê? Cadê o bolo? Um lazerzinho na rede agora? É, porque eu não sou abrigada a nada. Hum, hum, hum. Ó, se ele molhou, tá dando coceira. Ah, que ela botava blipinha. Hum, então vai cair. Cuidado. Ai, Jesus, quase virou. Nossa. Ai, misericórdia. Vamos virar ela. Não. Vai virar um acidente nesse vídeo. Vamos. Agora vamos... Vamos lá dentro. O que vocês vão fazer lá dentro? Mas é só dar uma olhada. O que vocês vão fazer lá dentro? Olha aí, olha isso aqui. Eu achei que era a estampa da sua blusa. É assim a estampa. Mas parece um pouco, né? O que vocês vão fazer lá dentro? A gente só não pode molhar lá, porque senão a gente vai ficar... Frito fritado na frigideira com maionese e margarina. Vai. E óleo. E óleo. Ô Claudio, se fazer ovo com azeite... Dá certo. Dá. Dá. O que vocês vão fazer lá dentro? Assistir filme. Hum... Que romântico. Olha esse filme. Que filme vocês vão assistir? Ai, óleo. Já ficou para espionar ali, ó. Só espionar. Será que vão assistir um filme agora, Loquel? Olha. Claudinho, prepare que eu vou preparar um negócio. Tá bom. Enquanto eles assistem o filme. Vai. Sentem-se. Você acha quando você mexer meu fio? Ai, menina. Você tá aqui, tá, viu? Esse cinema você teve, né? Muito grande, né? A coisa dele é... Boa! Dá pro crush fazer massagem? É de fazer massagem com ele. Tinha uma ideia. Uma perna mínima, uma perna escura. Pode? Você vai colocar lá. Vem pegar aqui, por favor. Vai. Pega de um lado e você pega do outro. Tá bom. Só que daí, eu não sei se ele chega aí. A tomada ali, ó. Aqui, ó. A tomada ali. Isso. Vai. Coloca lá. E agora? Isso. Agora é só apertar o botãozinho pra ligar. Ai, saiu do tomada. Conecta. Isso. Só apertar o botão pra cima, cara. Não coloca os dois. Muito obrigado, Alice. Não! Vai. Um pra cada um, vai. Tá boa? Massagem. Olha o que o sogro do Keltro... Vamos ver isso agora enquanto vocês assistem o filme. Ah, vão assistir um funk. Baile funk, né? Netflix. E eu vou fazer um jantar. Que eu não sei fazer. Vai ser miojo porque é a única coisa que você vai fazer. Ah, você vai pra um jantar depois? E hoje eu quero sair pra dentro. Gente, vamos encerrar por aqui e deixar os dois pombinhos assistindo. Ah, assistir um filminho. E o Claudinho vai ficar aqui espionando. É, espionando tudo. E depois eu vou sair postando nos portais de fofoca. Eu também.